Eu me chamo Maria da Luz, eu coordeno o Centro de Referência de Direitos Humanos do Estado do Acre e aqui eu vou relatar um pouco da diáspora haitiana que nós estamos vivenciando no Acre. E quero fazer uma retrospectiva histórica de tudo isso. No final de 2010 já chegaram os primeiros imigrantes. Eu me recordo que nessa época eu estava trabalhando no CREAS e fui chamada a fazer uma tradução sem intérprete daquelas pessoas e cheguei imaginando que iria contribuir com a língua espanhola lá e fazer essa interpretação. Ao me deparar com os olhares eu já fiquei desmontada e vi que era muito mais necessário compreender a situação do que mesmo a questão linguística. E aí aquilo já foi chamando a atenção e a gente já foi dedicando. Depois me envolvi em outra frente como sociedade civil na formação de um comitê junto com várias instituições. E nesse comitê estavam também os representantes dos haitianos. No outro momento, como eu cursava o mestrado na Universidade Federal do Acre, direcionei o meu estágio docente para um curso de extensão de língua portuguesa. Então cada vez fui mais me envolvendo com esse movimento, com essa diáspora. E aquele mestrado era de identidades e sociedade, linguagens e identidades. E que me fez ainda mergulhar um pouco mais profundo nessas questões. E aí veio o momento principal que foi trabalhar na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e ser chamada pelo secretário Nilson Mourão para coordenar esse centro de referência. Foi onde eu tive a oportunidade de atuar diretamente e trabalhar com orientações para esse público. Trabalhar a orientação de direitos trabalhistas que eles vêm para o Brasil em busca de trabalho. Querem aprender a língua portuguesa. Então nós temos duas cartilhas. Uma do Ministério do Trabalho e Emprego. As duas do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma de português, com o básico de língua portuguesa, que está em crioulo e em língua portuguesa. E a outra orientação sobre trabalhos para os haitianos, que também está em crioulo, que é a língua compreendida por todos. E também língua portuguesa. Vale ressaltar que a maioria, todos os haitianos falam crioulo. Boa parte falam francês, porque a escola, a escolarização deles é feita em língua francesa. Então muitos falam francês, estudam espanhol e convivem com a República Dominicana. E também falam espanhol, boa parte dos haitianos. O que facilita também a comunicação, porque nós estamos num país de fronteira com a Bolívia, com o Peru. E assim a gente entende o idioma espanhol. E aí facilita para que a gente tenha a comunicação, porque a língua é uma dificuldade para todos nós, tanto para eles quanto para a gente trabalhar. Mas a gente está superando isso com a ajuda deles, inclusive. E aí assim, a gente tem trabalhado também orientações sobre a Lei Maria da Penha, informando para eles que eles estão passando pelo Acre, indo para outros estados do Brasil. Então a gente está informando também os centros de referência. Por acaso eles necessitam de orientações, de acompanhamento. E por acaso venham a sofrer trabalho escravo, porque eu penso que com o trabalho do centro de referência já é uma prevenção. Mas se acontecer, eles terão a quem recorrer em cada lugar do Brasil. Então é isso. O trabalho do centro de referência também é fazer articulação com as redes, chamar parcerias, universidades, para que possam estar se incorporando neste movimento também. Primeiro para compreender e também atuar junto com os seus cursos de extensões, com seus bolsistas, com aulas inclusive, e a universidade também está fazendo essa proposição. Então é isso. E esse movimento, muitas questões circundam. É bom observar as questões religiosas, as questões culturais. É uma diversidade muito grande que tem que ser observada, que tem que ser respeitada, que tem que ser trabalhada. E ao mesmo tempo, essas pessoas, elas tiveram, assim, quase todos, deixaram suas famílias. A gente tem também que ter um cuidado especial, um atendimento especializado. São pessoas que romperam uma identidade, né? Deixaram para trás uma identidade, um caminho de uma vida inteira. Então, geralmente, os haitianos, eles se utilizam de uma rota. Rota essa que nós já acreditamos esteja consolidada pela quantidade de pessoas que chegaram ao Acre. Eles saem do Haiti, passam pela República Dominicana, vêm para o Pranamá, para o Equador, e depois eles entram pelo Peru, a seis Brasil no Acre. Então, assim, nós do governo do Estado, e lá no Estado do Acre, e no Estado do Acre, a gente tinha estrutura para atender 200 pessoas. E de um momento para o outro, em poucos dias, um mês, um mês e pouco, a gente estava com 1.300, mais de 1.300 pessoas já lá em Brasileira, no município de 30 mil habitantes. Então, a situação saiu realmente do controle, e foi preciso realmente a ajuda nacional, que isso a gente já havia pedido há muito tempo, o governo do Estado, a Secretaria de Direitos Humanos, o Centro de Referência também. E, a partir daí, foi a força, a força-tarefa, que o Centro de Referência se integrou a essa equipe, esteve o tempo todo junto, foi feito um censo da população, daquela população, as especificidades dessa população, que está ali em Brasileira, e alguns encaminhamentos foram dados. Foi identificado quem já tinha família no Brasil, pessoas com deficiência, mulheres, crianças, adolescentes. Então, foi um trabalho cansativo, mas um trabalho que deu bem resultado, e que hoje a condição está um pouco melhor. Está melhor, está bem melhor. Lógico, a gente trabalha para que melhore ainda mais. precisamos orientá-los, as nossas políticas, orientá-los as nossas legislações, mas a situação hoje já caminha bastante diferente do que esteve há alguns dias. A CIDADE NO BRASIL